Olá, tudo bem com você? Aqui é o Wallace Lima, eu estou no quarto de hotel aqui de Maceió é onde estou levando a caravana quântica para várias, para 10 cidades do Brasil e tenho hoje o prazer de convidar você para assistir ao vídeo 3 do treinamento de salto quântico está simplesmente incrível, nos dois primeiros vídeos nós já tivemos mais de 24 mil visualizações e depoimentos incríveis de pessoas que só assistindo os vídeos já estão passando por transformações impressionantes recebi agora mesmo um depoimento de uma pessoa que estava com a dor muito grande, uma toção no braço e só assistiu o vídeo, ao final do vídeo ela já se sentiu muito aliviada então veja lá e confira esse depoimento na página do lançamento e nesse treinamento 3, nesse vídeo 3 nós temos também um pdf gratuito para você com informações preciosas então vai lá, aproveita, assista esse vídeo, é um conteúdo muito precioso e a ideia que você já comece a pôr em prática a partir de agora tem meditações exclusivas, meditações de cura, meditações de transformações de padrões mentais para que você use a sua mente de forma consciente ao seu favor para ter uma vida leve, saudável e também saber como expressar uma nova genética uma genética de saúde e que leve você ao caminho do empoderamento pessoal um grande abraço, confere lá o vídeo 3 que está fantástico tchau, tchau 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 tchau